Da seleção brasileira, criminosos colocaram fogo em um ônibus no conjunto Parigô de Sousa 2. O motorista disse que foi surpreendido por dois passageiros que aparentavam serem menores de idade. Assim que embarcaram, fazendo menção que estavam armados, os jovens pediram para que todos saíssem correndo e que não olhassem para trás. Na sequência, despejaram gasolina nos bancos e atearam fogo. A polícia e o corpo de bombeiros chegaram a tempo de evitar que o ônibus fosse consumido pelas chamas. Os quatro passageiros e o motorista não se feriram. Ninguém foi preso. A polícia ainda não sabe os motivos do atentado.